Música Música Esse literalmente vai ser o vídeo mais aleatório que você vai ver na sua vida porque porque eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer vídeo na minha vida assim essa é a primeira vez que eu fico tanto tempo sem fazer vídeo e que que acontece quando eu quero fazer vídeo eu não tenho ideia que legal que interessante muito interessante eu tô com um negócio na cabeça que eu fiquei o dia inteiro procurando um tema para fazer vídeo só que eu não consigo arrumar nenhum se acredita nenhum nenhum você viu a entrada do vídeo como foi uma bosta uma bosta pois é é porque eu não sei que vídeo que eu queria fazer então falei cara eu vou fazer um vídeo falando que vídeo que eu não sei fazer o que eu não sei fazer qual vídeo fazer capricho você compreende que eu tô falando eu botei uma toca ninja para fazer o bagulho aqui do vídeo aqui cara eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer vídeo que não fiquei esse mês aí entendeu é porque juntou faculdade juntou sem tempo juntou muita coisa que eu acabei ficando sem tempo e agora e agora eu tô aqui falando com vocês falando que eu vou fazer um vídeo e não vai ser um vídeo nada ele vai ser um vídeo vai ser um vídeo aleatoriamente aleatório eu pensei em fazer um vídeo jogando falei a vou chegar a fazer um jogando mas se vocês não curtiu o vídeo jogando eu acho que seja curtir mais o vídeo jogando que o vídeo meu falando que eu não sei que vídeo quero fazer né é então o que vai acontecer venha aqui comigo vem a gente vem aqui no google certo e vamos pesquisar é o que fazer quando não não tem nada para fazer ok vamos lá o que fazer contrata fazer então o que acontece eu vi aqui no google o que fazer quando não tem nada para fazer primeiro saia para dar uma volta primeiro saia para dar uma volta ok ok uma coisa boa boa deixa eu entrar no site aqui né que a gente ver melhor aqui saia para dar uma volta interessante é bom sair para dar uma volta 2 ligue para um amigos que não falem a tempos ah mano eu 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 não tenho amigos 3 organize alguma parte da sua casa o interessante é que eu não tenho casa aqui é casa dos meus pais então não tem se essa casa fosse minha né mas não é então tem como organizar alguma parte número 4 medite cara cara aí uma coisa que eu a mosca aí uma coisa que eu nunca fiz meditar não sei se vocês já fizeram aí não sei como que é só só suas só que eu nunca meditei na minha vida não mano seria interessante não meditar porque cartão aqui para pagar a fatura tem um monte pode pagar fatura de cartão tem um monte então seria uma boa dá uma meditada de vez em quando mesmo dá uma meditada para ficar tranquilo de boa não é isso aí mesmo sim vocês estão um documentário cara eu só eu prefiro uma uma série um filme né uma série o filme é mais é mais chuchu beleza é mais gostoso e na zei 6 leia aí uma coisa que eu nunca fiz mano nunca tive hábito de ler nada nunca tive hábito de ler nada assim é tipo assim leu um livro tá ligado assim nunca fui de ler assim já li os gibis das mônica já já isso eu já li os gibis da mônica eu já li 7 prepare algo especial na cozinha pão com ovo nossa essa é a minha especialidade e miojo miojo também é bom se você nunca comeu meu miojo meu amigo é um miojo tradicional aquele que você bota lá para ferver e ficou pronto ficou pronto esse é bom 8 faça exercícios físicos mano assim é que eu não quero me gravar mas eu sou um rapaz de corpo esbelto então eu não preciso fazer exercício físico certo eu já tenho uma naturalidade de corpo esbelto e natural então não tem como fazer essas coisas não preciso dessas coisas não porque eu sou super tranquilo 10 ouça um podcast olha eu falar pra vocês o único podcast que eu assisti até hoje foi o do nicolas cage nicolas foi nicolas que dizia somente só bem que o cara é zika mano curto caro cara massa 11 planeja sua próxima viagem ok mas planejar uma próxima viagem tem que ter um cash no bolso né mano se é louco um cashzinho né você for fazer uma viagem brincando aí para uma praia hoje em dia 6 mil brincando 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 assim né brincando mas tudo bem 12 aí uma coisa que a gente está fazendo agora pesquise algo interessante na internet e o que não está fazendo agora pesquisando uma coisa super interessante né não 3 organize os aplicativos no celular eu sou uma pessoa todo celular que eu tive sempre foi bem organizado então não preciso organizar nenhum aplicativo porque já tá tudo chuchu beleza tudo certinho 14 escreva uma carta para uma pessoa olha pensando bem ontem ia escrever uma carta né só que eu não sei ler e nem escrever 15 desfrute do doce farinente mano calma aí que eu vou ter aquele aqui que eu nem sei o que é isso ah tá isso significa doçura de não fazer nada nossa que interessante é tipo eu vou ficar aqui de boa não tem nada pra fazer então aqui a gente já viu que o google falou pra nós né mano o que fazer quando não tem nada pra fazer foi o que o google falou cara e eu vou aproveitar que eu tô aqui de boinha no meu p6 né eu vou mostrar um joguinho pra vocês que eu jogava uma cota aí e hoje em dia eu não jogo mais porque eu não tenho mais tempo pra jogar eu não sei se vocês já jogaram esse jogo aqui mano mas é um jogo que eu jogava muito quando eu era quando eu era aí mais novo que deu transforme esse jogo jogava demais deixa eu ver se eu lembro minha senha aqui uuuh ainda lembro minha senha que interessante vocês viu cara esse jogo é muito da hora porque que acontece nós nós é um rato cara a gente pode virar um rato tá ligado quer dizer eu sou esse carinha aqui ó deixa eu botar um trem aqui calma aí aí ó tá vendo aí ó esse cara que tá com chifre rosa aí assim é só um cara que tá com chifre rosa mano só esse cara aí entendeu o que que a gente tem que fazer a gente é um rato então o que rato faz o rato vai até a toca né quer dizer a gente tem que pegar o queijo tá ligado a gente vai lá na procura do queijo certo a gente pegou o queijo ali que nem se pode ver eu peguei o que já agora a gente tem que partir né mano tem que ir na toquinha pra gente poder ganhar e para outras fases você tá vendo tem outros ratos aí né então tem outros ratos aí então os ratos também é assim lá em cima tem é calma aí deixa eu esperar aqui senão eu vou explicar tudo errado pra vocês ó lá em cima tem um tempo a gente tem que pegar o queijo e ir pra toca antes desse tempo terminar vocês viu que interessante que legal que legalzinho aí eu vou conseguir olha eu vou conseguir entrar na toca porque ainda falta só um minuto e eu consegui viu eu consegui porque eu sou o cara então quando a gente não tem nada para fazer a gente pode jogar esse jogo que é um jogo muito interessante para quem tem nada fazer né a lembrando mano que eu vou voltar aí com os vídeos de de game né vou abrir um canal só para jogo na verdade já tem um canal só para jogo mas eu vou começar a postar vídeo lá ou se deus quiser só não falta tempo foda que eu não tenho tempo para postar vídeo nesse canal mas não para postar nos dois canal aí complica tudo vamos lá de novo gente agora a gente está na praia né agora eu vou ter que ir lá pegar o queijo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha só olha só olha só peguei o queijo entendeu agora a gente tem que voltar a toca viu só viu só viu só conseguiu mano conseguiu é o seguinte gente então quando você não tem nada para fazer você pode estar jogando esse joguinho maravilhoso certo um joguinho muito legal de você jogar certo agora eu queria falar para vocês que esse foi o vídeo mais aleatório que eu já fiz na minha vida que eu foi um vídeo que eu não que eu não pensei um vídeo que eu não roteirizei foi um vídeo que eu não escrevi que eu não preparei eu só peguei fiz então com certeza vai estar uma bosta aí mas vocês dão pelo menos um like para ajudar nós né porque nós não faz nada à toa então dá um like aí para o ano que vem nós estamos andando de porsche né quem sabe e para quem não viu o o vídeo que eu comprei uma porsche por um real vai lá entendeu deixa o like aí se inscreve no canal compartilha para todos os amigos ver e valeu Ascreva-se